Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vim falar dessa planta importantíssima para termos nos ambientes de nossa casa, principalmente no ambiente interno. Hoje estamos rodeados de aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, notebook, micro-ondas e vários outros que emitem radiações eletromagnéticas para funcionar e nós estamos no meio desses raios invisíveis recebendo esses tipos de radiação a todo momento e que pode pessoal trazer danos sérios para nossa saúde. Vários estudos vem dizendo a importância de termos variedade de plantas em casa que melhora drasticamente o humor e a qualidade da saúde. Então pessoal, além dessa importância da gente ter nos ambientes internos, essa planta também podemos usar nos ambientes externos. Ela tem o poder poder de absorver as energias negativas do ambiente e ilumina o ambiente. Eu tenho vários locais aqui na minha casa, vários lugares, inclusive na entrada da minha casa na garagem. Então pessoal, vocês sabiam da importância dessa planta de termos essa planta em casa? Escreva aí nos comentários. Vou falar um pouquinho do cultivo pessoal. Eu podei um vaso meu e peguei o galho e plantei somente no substrato e rapidamente pessoal, olha saindo brotos. Olha que maravilha. Olha a folhinha nova. É muito fácil de pegar. Basta você pegar um galinho e plantar. Você pode até cortar no meio. Apenas a folha também pega. Já plantei. Eu garanto para vocês que pegam pessoal. pega muito fácil. É uma planta rústica. Ela se dá muito bem no substrato. Não exige muita coisa. Não gosta de excesso de água, de muita água. Então molha somente quando está seca. Gosta de ficar na sombra ou na luz difusa. Eu tenho dois vasos aqui que pega o sol da manhã. Ela não fica tão verde como está essa. Quanto mais sombra, mais verde intenso. Então pessoal, vamos ter uma planta, uma zamiocuca em casa. Uma não várias. É de extrema importância a gente ter plantas em casa. Pessoal, quem gostou do vídeo, curta o vídeo. Se inscreva no canal. Comenta. Eu agradeço. Aperta o sininho de notificação. assim quando eu postar novos vídeos. Vocês vão receberem. Eu agradeço. Gratidão. Muita luz. E até o próximo vídeo.